Coisa de fubá. Peraí, peraí, Resme, pelo amor de Deus, organiza. O Gustavo guardou uma flipeta do baile funk no bolso, é isso? Guardou, Debra. Você não tá achando que o Gustavo vai, né? Minha filha, se ele for, você pode pedir o divórcio e criar seu filho sozinha. É, Resme, cala a boca, que divórcio? Eu já sei exatamente o que fazer pra o Gustavo se sentir culpado. É na hora de apertar a corda do Gustavo. Nós precisamos ter uma conversa de mulher pra mulher. Nossa, você me assustou, Beatrice. Tudo bem, pode falar. O que você tá querendo com o meu noivo, eu posso saber? Olha, eu gostaria que você soubesse que eu e o Adriano não temos absolutamente nada a ver. Ah, é? Pois não parece. Porque agora vocês andam de ensaio pra cá, ensaio pra lá, o Adriano está muito mudado. Eu sei que ele tá empolgado com os ensaios, sim. Ué, mas não é isso que a gente queria? Que ele se apaixonasse pelo teatro? Pelo teatro, não pela professora. Olha só, Beatrice. Eu entendo a sua preocupação, mas você não precisa alimentar esse ciúme, não. Como não preciso? Como não preciso, Tereza? O Adriano, ele é um homem muito especial. Ele é inteligente, educado, sedutor. É uma pessoa que sabe me divertir. Entendeu? Eu, 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 é um homem que, que sabe ser gentil com as mulheres. Entendeu? Eu, eu... E além do mais, ele é lindo. Lindo de morrer. Entendeu? Eu consegui esse tesouro e eu não vou perder. Você tá me entendendo? Bom, eu não conheço direito o Adriano. Eu até acredito que ele tenha todas essas qualidades, mas eu não... E vamos ser diretas. Você está interessada pelo meu noivo. É isso? Pode confessar. Débora? Não é assim. Não é assim que a gente não briga. Gustavo? Oi, Débora. Oi, desculpa. Eu não queria te acordar. Ô, Gustavo, onde é que você estava numa hora dessa, sabe? Você me deixou aqui sozinha. Não, de jeito nenhum. Eu juro pra você que eu não quero nada com o Adriano. Imagina, Beatriz. Isso nunca passou pela minha cabeça. Não, não, não. Pode confessar, pode confessar. Eu vou entender. Calma, você tá bem? Você não quer sentar? A gente conversa um pouco. Fica calma. Me fala a verdade, Tereza. Por favor, por favor. Olha, eu preciso saber de toda a verdade, entendeu? Porque eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não tenho nada com ele. Eu já te falei. Mas eu não consigo entender como é que você não está balançada por ele. Porque o Adriano, ele tem aquele jeito próprio que mexe com as mulheres, entendeu? Quem não se encantaria por aqueles olhos doces, aquele porte atlético, aquele jeito sedutor. Mas eu... Não, não, não. Eu sei como é. Eu sei como é. Ele vai chegando de mansinho, seduzindo. E quando você vê, você tá completamente encantada por aquele garanhão, pegador que ele é. E aí, pá, ele dá o bote. Entendeu? Olha, Tereza, você pode desistir. Porque eu não vou perder esse homem. Eu não vou. Mas eu não quero nada com ele. E aí, Pê? Nossa senhora, hein? Isso que é a mulher apaixonada. Meu Deus do céu. Engraçado, eu nunca tinha reparado em todas essas virtudes do Adriano. Ela tem razão em valorizar assim. Gustavo, fala, onde é que você tava? Débora, não vamos brigar não, tá bom? Gustavo, eu não quero brigar. Eu só acho que eu tenho o direito de saber. Não tenho? Tá. Eu fui até o colégio. Você foi até o colégio, Gustavo? Você foi fazer o quê lá? Fui se parecer, Débora. Olha, tá difícil ficar assim, sabia? A gente tá se desentendendo o tempo todo. Tudo é motivo de briga. Na boa, o que a gente tá fazendo com o nosso relacionamento? Sei, sei. Olha, desculpa. Não é nada com você, entendeu? Sério. Isso assim, sabe? Minha grávida fica um pouquinho carente, sabe? Você consegue entender? Tá, tá bom. Eu entendo, mas sabe o que você tem que aprender? Você tem que aprender a respeitar o meu espaço. Tá. Prometo. Você promete que você vai continuar sendo assim, carinhoso, lindo comigo. Você promete. Tá, tá, tá bom. Então tudo bem, vamos esquecer o que rolou e vamos começar de novo. O que foi? O que é isso? Baile funk? Gustavo, é isso. Eu trancada aqui, esperando o filho seu e você vai requebrar no baile funk? Fala lá, Bruno, tô chegando a nossa vez. Até que enfim, né? É, tem mais. Hoje é sem censura. Tô na... Ah, não sei o resto, tô sem graça. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O que eu falei? Tô chegando a mim, eu tô na área, rapaz. Então é o que vai ser o jantar? Engraçado, não pensei que a dona Marília gostasse de baile funk. Tchau. 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 Tchau.